Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Artalk News, seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje falaremos sobre a situação crítica do mercado de NFTs no mundo, falaremos também sobre atualizações sobre os escândalos de roubo no British Museum, falaremos também sobre a relação entre a inteligência artificial e os processos de direitos autorais, além de alguns casos de obras desaparecidas e localizadas aqui no Brasil. Aqui hoje vai ser porrada, então fica com a gente até o final para não perder nenhum acontecimento fatídico aqui dessa semana, teremos também as principais exposições do Brasil, então já deixa esse like que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. E aí Paulo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, vamos falar um pouco de NFT. No ano passado teve muito que se falou sobre NFT, este ano um pouco menos, e a pergunta é, será que o NFT acabou com um meio de venda de obra de arte? Eu não poderia dizer que acabou, porque senão vão me matar aqui na internet, mas 95% do mercado acabou, então ficou 5%. Esse foi o tamanho da queda do mercado de NFT nos últimos, nesse ano de 2023. Então teve gente, aliás o Justin Bieber, o Justin Bieber, o Justin Bieber comprou um NFT por um milhão e agora ele está valendo 60 mil dólares. Ele teve uma perda considerável nessa compra, assim como muita gente perdeu dinheiro com NFT. Agora, por que o NFT desabou? Eu diria que tem uma série de motivos. Um, o mercado mundial de investimento está em uma recessão. Então o que acontece? As pessoas que tinham dinheiro investido em investimentos de alto risco tiraram esse dinheiro e foram para outros investimentos mais seguros. Então, muito dinheiro que estava aplicado em NFT sumiu. E o fato é o seguinte, acho que ninguém vai, no fundo, no fundo, se todo mundo pensar direito, todo mundo estava especulando em cima de NFT. Todos os artistas que falaram comigo falaram, não, eu preciso fazer NFT, mas escuta, mas existe algo por trás? Não, não, porque está todo mundo ganhando dinheiro e eu também quero ganhar dinheiro. Isto é assim, é a receita de uma bolha que vai explodir. E ela explodiu e agora o NFT está como está. O fato é o seguinte, as obras de arte que eram produzidas, elas não necessariamente precisavam estar anexadas ao NFT. Basicamente, você podia fazer uma obra de arte, anexar ela a um código de barras ou pôr qualquer tipo de informação do local onde ela estava hospedada e estava tudo certo. Tanto é que, em algum momento no passado, eu falei que tinha algumas obras de arte, que eu tinha baixado de um portal, de um marketplace, eu tinha baixado todas as imagens e estavam disponíveis gratuitamente. Obras que custavam, por exemplo, milhões, 70 milhões de dólares, eu tinha à disposição aqui no meu computador, porque era possível baixar. Essa é uma outra receita para o desastre. Então, quer dizer, o NFT é um instrumento muito importante para a documentação. Ele não estava adaptado para, ou não está adaptado para imagem, ele estava adaptado para uma receita, como se fosse um pequeno código, e que nenhuma dessas artes precisava. O NFT acabou? Bom, eu acho que muito provável, mas, de repente, vai acontecer agora uma nova onda, que é a onda onde a arte, ela esteja intrinsecamente ligada a um código, e que ela só funciona se ela estiver anexada a um NFT. Vamos ver, eu acho que vai demorar um tempo para isso. Então, as pessoas que investiram em NFT, eu sinto muito, mas não foi por falta de aviso. Bom, vamos em frente. Tem muita coisa pela frente do mundo das artes que a gente pode ver, mas o NFT, infelizmente, não resistiu à especulação e acabou praticamente 95%. É isso aí, tá isso. Infelizmente, isso acontece. Complicado, hein? Então, vamos para o British Museum? Bom, a gente já vem falando aqui do Museu Britânico, que está enfrentando, desde agosto desse ano, uma das suas maiores crises, envolvendo o desaparecimento de cerca de 2 mil itens, o que gerou uma imensa repercussão internacional sobre segurança, sobre confiabilidade, de um dos principais museus, dos maiores museus do mundo, e o seu acervo, que conta com quase 5 milhões de peças. Bom, de acordo com as investigações, uma das principais causas do crime foi a falta de documentação de grande parte da reserva técnica do museu. Já falamos sobre isso por aqui. E, embora alguns itens já tenham sido recuperados, foi construída uma força-tarefa para a identificação e a localização de itens, e que, dentro dessa força-tarefa, agora o museu também disponibilizou em seu site informações mais completas, como tem fotos de artefatos similares, tem também um canal de informações direta para quem tiver alguma notícia sobre esses artefatos desaparecidos e quiser colaborar com as investigações. Então, a gente ficou falando aqui sobre essa notícia, mas a gente ainda não tinha visto imagens desses artigos. Então, a notícia é que algumas imagens foram divulgadas. Não são exatamente as imagens dos artigos desaparecidos, afinal de contas eles estão desaparecidos e afinal de contas eles desapareceram porque eles não estavam catalogados. Mas, são obras similares. A grande maioria dos itens vem do departamento da Grécia e de Roma e se enquadram principalmente em duas categorias, que é de gemas e de joias preciosas, feitas em ouro, especialmente da Idade do Bronze, e períodos helenístico e romano. Algumas ações, então, foram tomadas também para a recuperação desses itens. A verdade é que o Museu Britânico, a gente já viu que ele está passando por uma sucessão de problemas depois da notícia desse desaparecimento. Por exemplo, saiu o diretor, saiu o vice-diretor, entrou outro diretor, o conselho foi uma confusão, mas parece que o museu, até porque não teria outra alternativa, está bem concentrado em tentar resolver esse problema. Então, foi feita, por exemplo, o registro dos itens perdidos em uma plataforma que eu não conhecia, se chama Art Loss Register, que é o maior banco de dados privados do mundo da arte, onde eles catalogam lá antiguidades e itens que foram roubados. Então, uma das coisas que eles fizeram foi colocar esses itens lá nessa, colocar esse anúncio, vamos dizer assim, lá dentro dessa plataforma. Foi criado também um time internacional de especialistas para ajudar na identificação, na recuperação desses itens. Eles também estão fazendo um monitoramento permanente do mercado de arte, que a gente sabe que esse mercado de contrabando, ele é complexo, ele é gigante, mas ele também é rastreável. Existe ainda o trabalho em parceria com a Polícia Internacional e Britânica, além de uma criação de linha direta, por e-mail, por telefone, para pessoas que puderem colaborar com alguma informação relevante para as investigações. Olha, sabe o que vai acontecer, né? Eu olhei a página, você também olhou a página, a gente encontrou, eu somei o número de fotos que tinha lá, tinha um, acho que por volta de dez fotos, e o que vai acontecer é o seguinte, quem comprou essas obras, desculpa, quem comprou essas peças de joalheria, sem saber que elas eram roubadas, provavelmente vai se sensibilizar e vai fazer a devolução dessa peça, mesmo levando prejuízo na compra. Quem comprou sabendo que é roubada, vai ficar quieto, porque já comprou com a má fé. Então, fica agora os próximos art talks para saber se alguém se sensibilizou pelo Disque Ajuda, que o British Museum criou, para falar assim, pessoal, olha, assim, como muita gente não tinha nada catalogado, as imagens são parecidas com as que a gente tem, se você tiver alguma coisa que seja parecida com essa, por favor, entre em contato, para a gente saber se você comprou algo roubado ou não. Quem é de boa fé vai fazer isso, quem é de má fé vai continuar quietinho com o bracelete romano, ou grego, no braço, indo nas festas com uma blusa por cima. Eu fiquei pensando, será que não é um tiro no pé? Porque vai, beleza, a pessoa não sabe, vai, vamos dizer que ela não soubesse que estava comprando, adquirindo um artigo roubado. É possível, Thais, é possível, aliás, na nossa próxima notícia vai ter um pouco disso, tá? É possível que a pessoa tenha comprado algo sem saber a proveniência. Nem todo mundo é um expert em arte, quando alguém oferece, você acha que a pessoa é idônea, e você termina comprando, tudo bem, ninguém compra uma obra, um bracelete romano ou grego no eBay, sabendo que não é roubado, enfim, mas enfim, vamos em frente. Não, mas o que eu fiquei me perguntando era se isso não vai gerar um processo para a pessoa, por exemplo, sabe? Mas acho que não, né? Depende. Sabe que é uma questão que eu sempre me pergunto, né? Porque, aliás, os advogados de plantão, por favor, comentem o vídeo, assim, porque imagina um advogado criminalista que defende um traficante, ok? Esse advogado precisa ser pago, ok? Agora, qual é a origem do dinheiro? Ah, não, o traficante tem cinco padarias, o dinheiro que ele está pagando para o advogado não vem do tráfico, vem da padaria? Como é que você vai saber, né? Então, você está sendo pago para prestar serviço para um traficante, sendo que a origem do dinheiro vem da onde? É complicado, é complicado. Então, como é o fato de você, ok, eu tenho um bracelete, então, você, eu vou devolver, eu posso tomar um processo de que, ah, você roubou. Tudo bem, você não vai pegar dez anos de cadeia, mas você vai pegar seis meses. E eu vou ficar quieto, né? Ou as pessoas ficam quietas. Então, advogado de plantão, por favor, comentem, eu quero muito saber qual seria a solução para esse problema. Complicado essa situação. Complicado. Mas, enfim, vamos falando do British Museum até ele se desenrolar completamente. Vai ter muito, muito pano para a manga, muito pano para a manga, pelo que eu acho. Vamos falar de inteligência artificial, que faz alguns capítulos que a gente não fala, já estou sentindo falta. Inteligência artificial, mais um artista que ganhou um prêmio. Ele ganhou um prêmio com uma obra que originalmente foi feita por inteligência artificial. E, segundo ele, ele gastou mais de 600 comandos até chegar aonde ele queria chegar. Isso foi o que ele falou para o juiz, né? Mais de 600 comandos para chegar aonde ele chegou e muito Photoshop para chegar aonde ele chegou. Mas o fato é que, acho que a gente comentou isso alguns, a Artalk News para trás, é que foi julgado na Suprema Corte que a obra de inteligência artificial não estava sujeito a direitos autorais. Quando chega a Suprema Corte, é muito difícil você mudar isso, porque foi a uma instância máxima. E acontece que essa pessoa, que também tentou registrar os direitos autorais dessa obra feita por inteligência artificial, e teve o pedido negado. Isso é muito interessante. Muito interessante, sabe por quê? Porque nós não estaríamos aqui hoje se a internet fosse toda coberta de direitos autorais. Como ela era livre, então todos puderam mexer e criar e fazer o que a internet hoje, a gente está chegando na internet 3.0, web 3.0. A gente está aqui hoje por conta disso. Então, eu fico imaginando, bom, quem produzir uma obra com inteligência artificial, essa obra não vai ter direitos autorais. Então, eu vou poder usar essa obra e poder dar um passo a mais, e poder mexer um pouco a mais. Sempre tem um lado positivo em tudo. Eu acho que essa decisão de não dar direitos autorais a uma obra produzida por inteligência artificial, pode ser boa. O que você acha? Eu acho o seguinte, eu li algumas notícias sobre isso também, que fala que justamente o processo de direito autoral tem que comprovar que existe um autor humano por trás da obra. E aí, que na verdade, você tem que comprovar que você trabalhou em cima disso. Esse caso desse autor dessa ilustração que ganhou o concurso, a gente vai colocar a imagem aqui, ficou muito famoso. Foi a primeira imagem, né, de inteligência artificial que viralizou, assim, ele disse que comprovou, que ele deu 600 comandos. Ele mostrou a imagem criada no Big Journey, a imagem final, enfim, e mesmo assim ele não conseguiu. Por outro lado, tem uma obra, infelizmente eu não anotei o nome dela aqui, mas a gente coloca aí na tela também, do artista que, do autor que fez uma revista, né, de histórias em quadrinhos. O texto feito em inteligência artificial e as imagens também. Bem, ele conseguiu fazer o copyright, por quê? Porque ele conseguiu provar que ele tinha escrito, tinha feito a estrutura do roteiro, que ele fez o projeto editorial, ou seja, não eram só textos e imagens que compunham o projeto. Ele conseguiu provar que ele teve que elaborar toda uma série de coisas dentro do projeto, e aí ele conseguiu. Então, assim, cada país tem uma questão, né, de lei de direitos autorais, e aí com a inteligência artificial meio que cada país, cada processo vai ter que ser analisado um a um até se estabelecer, assim, as regras do jogo, né? Eu acho que no futuro isso vai ser revisto, porque as coisas vão mudar. A inteligência artificial vai fazer parte do, já está fazendo, mas vai fazer ainda mais parte do nosso dia a dia. Então, vai tudo ser uma coprodução no futuro próximo. E aí a gente vai ter que rever essa questão de direitos autorais. Mas é interessante. Interessante isso continuar sendo negado, e vamos ver o que vai acontecer no futuro próximo. Vamos falar agora de outro escândalo. Só que aqui no Brasil, né? É. Bom, a gente sabe que esse problema de roubo, de furto, de contrabando, de desaparecimento de obra de arte, ele acontece em todos os países, né? A gente acabou de falar da Inglaterra. Aliás, o mercado ilegal de obras de arte, ele é multimilionário, e aqui no Brasil não é diferente. Também acontece muito contrabando de obras de arte. E nessa semana, veio à tona a investigação que aponta obras de arte desaparecidas que foram localizadas em catálogos de exposição, leilões particulares e até no lobby de um hotel de luxo. A primeira investigação, então, que a gente vai comentar aqui, lembrando que estamos trazendo informações da imprensa, tá? Então, o primeiro caso que a gente vai comentar aqui é sobre uma estátua de São Jorge, de quase 200 anos, que estava exposta desde 2005 no Hotel Unique, aí em São Paulo. A peça, que antigamente era usada em procissões da comunidade, era considerada desaparecida há mais de 50 anos, e ela pertence à Igreja do Carmo, em Itu, no interior de São Paulo. A obra é tombada pelo IFAM, ou seja, ela jamais poderia ter sido tirada da igreja, e muito menos ela poderia ter sido alterada. A obra original, que é um São Jorge, assim, com uma armadura toda coberta de ouro, foi modificada. Alguém colocou o São Jorge em cima de um cavalo e também colocou um dragão na obra para enfeitar, então, o lobby ali do hotel. E aí, não bastasse essa intervenção, assim, de gosto duvidoso, a obra ainda foi quebrada por um turista que subiu no cavalo e derrubou o São Jorge no chão. Lembrando que no capítulo anterior de Artalk News, também falamos sobre um outro abençoado que subiu no cavalo e quebrou uma obra. Se você não sabe o que eu estou falando, volte uma casa e assiste aí. Bom, quem notificou o paradeiro da obra para o IFAM foi o museólogo Emerson Ribeiro Castilho, que afirma que só nessa igreja, além desse São Jorge, faltam outros 40 itens dos 178 artefatos tombados. Nesse mesmo documento, o museólogo apontou também o sumiço de um busto de Santo Elias, uma peça raríssima, que apareceu no catálogo de uma exposição dos anos 80. Não foi divulgado a quem pertencia esse catálogo e nem onde essa obra está atualmente, mas as investigações estão em andamento. E o aparecimento de uma terceira obra de arte, que também está em investigação e está sendo bastante comentada essa semana, foi a pintura Cristo Escoltado, que estava desaparecida há décadas. Ela foi localizada no acervo do artista plástico, colecionador, museólogo grande conhecido aqui desse canal, Emanuel Araújo, que faleceu no ano passado. Nós já comentamos por aqui que agora em setembro ia acontecer um dos leilões mais esperados do ano, que era justamente do acervo do Emanuel Araújo, e foi durante a divulgação do inventário do leilão que a obra foi identificada. De acordo com a investigação, o quadro teria sido comprado e revendido várias vezes até ele parar na mão do colecionador, e esse retrato iria leilão com o valor inicial de R$ 40 mil, mas por conta dessa descoberta, o leilão foi suspenso temporariamente e ainda não tem data para ser retomado. Esperamos então que essas investigações sejam concluídas logo e que cada obra volte para o lugar onde ela deve ir. E, de novo, mais uma compra de obra de arte. Eu tenho certeza que o Hotel Unique comprou através de um decorador, de um arquiteto, através de uma outra pessoa que estava revendendo, e não coube ao Hotel Unique checar a proveniência. Provavelmente, o Hotel falou que, já que este arquiteto está pondo esta obra de arte aqui, é a responsabilidade do arquiteto ou do decorador certificar a proveniência. Eu tenho certeza que, quando pegar fogo isso, é o que vai acontecer. Vai cair nas mãos da pessoa que decorou e pôs esse São Jorge em cima do cavalo lá. E, agora, Emmanuel Araújo também é outra história. Ele não é uma pessoa, ou não era uma pessoa que sabia pouco, ele sabia muito de arte. E eu também tenho certeza que ele não fez isso de má fé, mas, quando vem uma obra de arte, ele fala, legal, vou comprar. Mas ele também não fala, pô, deixa eu checar. Porque, talvez, aqui no Brasil, não exista um banco de dados de todas essas obras roubadas. Eu preciso procurar. E sabe o que eu estava pensando, Thais? Eu estava pensando que, como a gente tem o Art Index, a gente poderia adicionar um serviço no Art Index onde as pessoas pudessem fazer o upload de imagens de obras que foram roubadas e a gente poderia ter esse banco de dados dentro do Art Index para ajudar as pessoas. Porque não é uma coisa fácil você checar a proveniência. Você tem que procurar as pessoas, é um trabalho dispendioso. E, talvez, pelo valor da obra, o Emmanuel simplesmente comprou e ficou com ela. Mas são questões interessantes. O leilão está suspenso. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, vamos falar de outras coisas. Eu também acredito nisso. É, também acredito nisso. Uma pessoa experiente como ele jamais compraria uma obra roubada, contrabandeada. Vamos ver os próximos capítulos. E não era da índole dele. Ele era uma pessoa forte, turbulenta, mas não era desonesta. Vamos para as exposições? Vamos para as exposições. Inspirada nos letreiros de pontos turísticos e em grandes empreendimentos imobiliários, A artista carioca Leandra Espírito Santo instala uma escultura de 10 metros de largura, com a palavra disponível no Mac Niterói, em comemoração aos 27 anos da instituição. A obra ocupa a área externa do museu até o dia 26 de novembro. E a Galeria 18 inaugura dia 4 de outubro a exposição Connecting the Dots. É uma exposição individual da Paula Marcondes de Souza, trazendo um conjunto de seus trabalhos mais recentes. A mostra pode ser visitada até dia 13 de outubro na Galeria 18, que fica na Vila Madalera, em São Paulo. A diversidade e a produção artística dos povos indígenas maranhenses chega ao público na exposição Maranhão, Terra Indígena, no Centro Cultural Vale Maranhão. Pela primeira vez, os povos indígenas do Estado serão apresentados por meio de uma amostra que traz as culturas materiais, as cosmovisões, os territórios e as línguas desses povos. Serão abordados rituais, mitos e heranças orais ligados à produção exposta, bem como aspectos da vida cotidiana desses povos originários. A amostra vai até o dia 17 de fevereiro de 2024, no Centro Histórico de São Luís. Legal. E o MAM, aqui em São Paulo, um museu que eu gosto muito e já tive o prazer de trabalhar com eles em algumas situações, está lançando agora os novos cursos ministrados por profissionais renomados na área de História, Crítica de Arte, Fotografia, Literatura, Artes Visuais, entre outros. Os cursos são feitos para tanto iniciantes quanto especialistas no assunto. Os cursos trazem temas como Arte Afro-Brasileira e todos eles são online. Então você pode fazer aí, da Bahia, aqui de São Paulo ou em qualquer lugar no mundo, por tanto que você entenda português. A programação e os valores e inscrições você pode encontrar no site do MAM São Paulo. Acho que é isso aí, né? É isso daí. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Todas as notícias que trouxemos aqui estão disponíveis no nosso site, lá no Arte Ref, faz aquela visitinha. E se você está nos acompanhando pelo podcast, não deixe de recomendar o nosso canal para algum artista ou alguma artista que também vai gostar de receber essas informações. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade. Recados finais, Paulo? Recados finais, como sempre, por favor, se você puder dar um like, a gente percebe que o algoritmo faz uma grande diferença. Você sabe que a última vez que eu pedi, muita gente deu like e o número de visualizações do nosso news foi muito, muito maior. Então, está funcionando. Se você puder fazer isso nesse momento, enquanto eu estou falando, vou até desacelerar para o vídeo não acabar, é o momento de dar um like e a gente te agradece, porque assim mais pessoas vão conhecer o que a gente faz e isso é super importante para a gente. Acho que é isso. Isso aí. Espalha as palavras da arte. Pessoal, obrigado. Obrigada a todos e a todas e até a próxima. Até a próxima.